Barrica no Balcão Especial de Natal! Fala comigo, meu chão, gente! Oi, gente! Tá filmando, tá filmando? Oi, gente, tudo bom? Fala, galera, bom dia! Tchau, tchau, galera! Vamos lá! Que isso? Barrica no Balcão! O Natal conta a história da família mais importante do mundo. A família que serve de exemplo, de amor e de união para toda a humanidade. Por isso, o Natal é tempo de família, é tempo de compartilhar os nossos momentos com aquelas pessoas que são responsáveis pela nossa vida, pela nossa existência. Então, vamos ver o que tem no saco, papai, na hora aqui. Tirar aqui de baixo... não, tô brincando. Tirar aqui de baixo. Opa! Melissa! Pra todos os momentos, você vai sair com o papai, com a mamãe, Vai dar um close na boate, depois do boate, você vai pra praia. Tranquilão, a areia não gruda. O que que tu me disse? O que que tem aí no teu saco? Hein? Uma surpresa! Uma surpresa é um saco, quem derou a vez. O que que temos aqui? Meia! Meia! Tem mais uma da Boluvo! Tem mais uma da Boluvo! Cara, quantas cores! Dá pra transar com meia. Ah, nem se freirar. Não fica feio, não. Transa. Ai, meu Deus, papai, cara! Aquela plataforma pra você que gosta. Que gosta do quê, mano? Que gosta! Aquele que é mais chique, você gosta! Que ela que gosta! Vai sair mais coisas desse saco do Papai Nau que eu achei. Tu sabe o que que aconteceu no Verão da Lata? As praias do Rio de Janeiro foram festadas por latas. E o Verão da Lata? Te lembra o Verão da Lata? Fumou muito, Papai Nau? Hã? Lembranças de um verão passado. Ai, meu Deus! Ô, pisante! Eles tem aí cidade natal, né? Pra passar as férias, galera que vai como? Sai pra fazer trilha, vai fazer uma viagem, fica muito tempo andando. Nike e R-Max, cara! Oi! É Deus! É mamarão! Só pra ver um jogo de imagem ali na edição. Eu tô na edição pra ter material, ter conteúdo. Gremando, já é boa! Aqui eu já acho no olho, eu já acho no olho! E mais uma! Três! Um! Três! Cinco! Red Bullzinho, aquele ali da ressaca, pós-natal. Pré-natal também, pra aguentar. Aquele tio chato que fica falando aquela piadinha. Pra ver ou pra comer? Tá combinando? Tirar aqui do saco do Papai Nau. O que que temos aqui? Quem está de volta nas lojas gerais? New Era! Bonazinha tá style, né? Bonazinha tá style, né? Bonazinha tá style, né? Bonazinha tá style. Aham! Ai, prima! Ai, Chileira! Gostou ela aí, boy! Opa! Ecrã! De acrílico! Marca do Rio de Janeiro! Esses amarelinhos aqui, só tem na Void. É bom lembrar que na Void pode trocar produto, não tem prazo de validade. Nas lojas gerais, com seu abandonado, mas não pague bacana. Ai, tem cor especial nesse saco de Papai Nau. Ó! Opa! Olha só! Raider! 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 Cartõezinhos! A irreverência da Void! Supermodel! Pa! Close! Pa! Piqueza! Ai meu Deus do céu! A Nike Fest é uma botina leve, social e informal. Uma forma informal de formalizar as formas que é formada. Em vez de formalizar todo o contexto. Para esse negócio aí, pelo amor de Deus, cara. Esse aqui eu não vou tirar do saco do Papai Nau, eu vou tirar do outro coisa do Papai Nau aqui. Ó! Ó! Chama no passinho! Ó! Ó! Tem mais camiseta aqui. Temos essa aqui chegando aqui ó. Essa aí define! Oh! Define a tua vida! Define! Teu ano de 2017! Isso aqui é pra você que realmente gosta de um conforto! Não tem amigo pra dar de presente? Se dê de presente! Que essa aqui é aquela da galerinha do Rap Hipsterizada! Que chega aqui, se você vai gravar um clipe de Rap no Rio de Janeiro, use Rai! Rai! Aquela camisa vermelhinha, os botãozinhos coloridos da cor do Natal. Qual o nome disso? O chinelo Ipanema! Mais precisamente do bairro? Ipanema! Eu diria que é de um material bem maleável, né? Brinquinho, aceita bicha! Aceita bicha! Aceita! Aceita! Viu, aceita! Aceita que é bom! Aceita de coração! Sabe aquele amigo que gosta de um quê? Um cogumelo do Boizebu. Ventania já dizia, louco, 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 melo, muito louco cogumelo. E tomei lá os cogumelos, fiquei loucão. E desde então eu não voltei. Até hoje, fazem 10 anos desse Natal e eu nunca mais deixei de ver o Papai Noel do meu lado. Nossa, que cheiro, hein? Que perfume de... Hum, que aroma em São José dos Campos. Pra você que quer ousar, dá de presente pra sua amiga ousada. Amiga ousada. Tu usaria essa aqui com sutiã ou sem sutiã, Papai Noel? Eu usaria sem. Tetas! Tetas de quem? Vou tirar do saco ao invés de vinho, capoaba selvagem. A bebida do verão para o seu Natal. E essa aqui? Pra dar de presente pro gurizinho. Gurizinho galeroso! Tá de saco cheio do mundo? Tá de saco cheio. Cê vai embora dentro aqui, ó. Cê vem. Cê acabou com o problema. A gente tem os óculos escuros da Ban. Zerezes. Faz sucesso pra caralho também. Acetato italiano. 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 Cê não vai gastar dinheiro com óculos merda. Depois, quando você ficar todo fodido no olho, você não vai reclamar, né? Temos a Livro. Marca brasileira fabricada no Brasil com material italiano. Com italiano. Peperol, né? Italiano. Natal é tempo de perdoar. É tempo de amar. É tempo de receber a bênção de Deus, o nosso grande Pai. É tempo de deixar que as luzes e o amor tome o nosso ser. Sermos conduzidos para o caminho do bem, da paz, da felicidade. Deixe o espírito de Natal em sua vida. O Natal é amor. O Natal é família. Um brinde a ninguém menos do que ele. Já! Rasta fará! Delícia! Delícia!